Quem são os atlantianos e o que vai acontecer na próxima temporada de Tribes of Europa? A série que foi comparada com Dark, The 100 e Game of Thrones. Eu sou a Giovanna e calma que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Tribes of Europa, ou Tribos da Europa, é a nova série apocalíptica da Netflix, que antes mesmo de ser lançada já estava sendo comparada com The 100, Vikings, Divergentes. Depois do lançamento ela também foi comparada um pouquinho com Game of Thrones. E a série gerou muitas expectativas para ser a nova Dark. Por ser uma série alemã assim como Dark e por ter um dos atores de Dark, o Oliver Musuki, que era o único em Dark, faz o Moses aqui em Tribos da Europa. Mas por mais que teve toda essa comparação, essa polêmica gerada aí em cima da série, acusando de cópia, a série não é 20% do que Dark é. A série não é 20% do que The 100 é. Eu gostei da série, só que tem muita coisa para mudar e melhorar. A série mostra um futuro apocalíptico. Se passa 50 anos depois de que um apagão acabou com a energia elétrica no planeta Terra. E a gente vê como a Europa foi dividida. A gente vê a história dos três irmãos, a Liv, o Keanu e o Eldian, que tiveram um grupo deles dizimado, foram atacados, por causa de uma tecnologia que cai aí perto do acampamento deles. A série é boa, a série é bem legal, mas me incomoda em vários pontos. A força interna quase sobrenatural da Liv. Ela é tão forte, ela é tão inabalável, mas não mostra porque ela é assim. A personagem não tem um desenvolvimento, ela só aparece lá, toda forte e poderosa. Porque num dia ela é uma caipira que mora lá no meio da floresta. No outro ela tá bolando um plano sinistro pra invadir uma fortaleza. Pessoas reais não são assim. Então deixou a personagem muito artificial, muito sobrenatural, difícil de acreditar. O Eldia, o irmão mais novo, foge com essa tecnologia que os vilões da série, os corvos, estão atrás. E ele conhece o Moses, que é o personagem interpretado pelo Oliver Musuki, que era o Urik em Dark. O Moses é muito carismático, é muito divertido, e ele claramente ofusca o Eldia, ofusca o menino. O menino é um burro, é um insuportável. Chutando aí, ele tem entre 10 e 13 anos. Eu, com essa idade, no mercado, chorava porque me perdi da minha mãe. Mas a gente não vê isso nele, ele não chora, ele não fala o que aconteceu com a família dele, ele não tenta saber se a família tá viva. Que menino jegue, que menino burro. Chega ao ponto de me irritar o quão burro esse menino é. E mesmo assim, ele, entre os três irmãos, é o que teve a história mais desenvolvida junto com o Moses, procurando aí os atlantianos. A série é muito previsível em alguns pontos. Teve uma parte que a Lorde Valvara mandou o Kiano se matar. Tipo um sacrifício de Abraão e Isaac. Só que tava muito na cara que ele não ia morrer. É nítido que ele não vai morrer. A série se torna previsível, fica até meio bobo. Os atores da série deixam a desejar. Não são todos, mas tem alguns que são bem ruinzinhos. A série apela pra violência, tentando melhorar o roteiro. Tem algumas cenas bem pesadas, só que essa violência parece um pedido de desculpa. Tipo, ah, esse personagem é ruim, esse ator é ruim. Então toma essa cena de ação aqui, entendeu? Esse personagem é ruim, então olha só essa cabeça cortada aqui, olha essas pessoas morrendo aqui. É como se a série tentasse compensar um erro com um acerto. Ah, eu sei que você me pediu um cachorrinho de Natal, mas eu não vou poder dar. Então, olha essa escova, toma essa escova aqui pra você. Parece que a série te dá um tapa na cara, te dá um beijo logo em seguida, sabe? Eu senti que essas cenas de violência extrema são uma desculpa. Eu me senti enganada assistindo a série. Em relação às florestas, à paisagem, fotografia, composição, é tudo muito lindo, a paisagem é linda. Eu também achei que a série tem uma excelente trilha sonora, muito boa. Eu amei a construção e a ambientação histórica que eles fizeram, de citar o mundo antigo, citar os países da Europa, as tribos, as culturas, as crenças, isso tá muito bem dividido. Eu gosto ali do grupo do exército, deles tentando retomar o que foi a antiga Europa. Também gosto que não é um futuro tão distante do nosso. O apocalipse deles foi em 2029. Basicamente, oito anos de diferença do dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu gosto dessa realidade ser próxima nossa, eu gosto dessa aproximação. Eu vou explicar o final, o que são os atlantianos, qual é a daquele cubo, o que é que aquelas mulheres apareceram ali no final de cavalo, com umas pinturas na cara. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo, já deixa um like aqui. E se você é fã de séries, Netflix, Prime Video, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo das suas séries preferidas. Ah, e a gente tem que falar sobre o fato do comandante ser a cara do Rafael Uckman, o criador de conteúdo e modelo brasileiro. Sério, gente. Eles são muito parecidos. O Rafael Uckman é um cara que faz vídeo engraçado pra internet. Idênticos, separados na maternidade. Minhas teorias, o que eu acho que seja mais provável aí, sobre o cubo, sobre tudo. Aquele atlantiano que morreu, que tava na nave, tava numa missão de reconhecimento, quando ficou sabendo da praga, do enxame, que a gente ouve falar aí durante a série. E aquele homem descobre isso e vai voltar pro povo dele pra avisar, só que ele acaba sendo apanhado, a nave dele cai. Mas as informações ainda estão no cubo, por isso ele pede pro Eldia levar o cubo até os atlantianos. Eu acho que vai ser uma praga, não querendo comparar, mas já comparando a série A The Hundred. Quem não assistiu The Hundred tem uma radiação que vai extinguir a raça humana. Então eles têm que ficar num bunker durante seis anos. Eles ficam lá escondidos debaixo da Terra, enquanto a praga tá aí no planeta Terra e vai matar quem tiver desprotegido. Eu não sei se vai ser algo assim, a tecnologia dos atlantianos parece bem avançada. Eu acho que eu vi até um vídeo aqui na internet comparando a uma arca de Noé. A série tem essas comparações bíblicas. É o que eu falei do Keanu e da Valvara, parece muito sacrifício de Abraão e Isaac. É como se Atlântida fosse uma arca da salvação, um lugar que pudesse salvar as pessoas dessa praga que tá por vir. As mulheres que apareceram no final são as líderes da Femen, que é outra tribo. E Femen vem de feminino, provavelmente. Então dá a entender que é uma tribo liderada por mulheres ou que só tem mulheres. Vai ser bem legal e eu quero ver isso durante a segunda temporada, eu quero uma segunda temporada pra série. Uma coisa que eu esperava muito eram os três irmãos reunidos no final. Até porque nas imagens promocionais da série, mostra eles juntos e cenas que não aparecem durante a temporada. Então eu achei que no final eles estariam juntos, pelo menos a Liv e a Shaweldia, pelo menos ele. Mas a série chega longe disso, cada irmão segue o seu caminho separado e provavelmente vão se reencontrar aí na segunda temporada. Então a série não supriu as minhas expectativas. Ela é boa, mas tem muito o que melhorar, hein? Gente, e o Tiano? Que bebezinho chorão burro, meu. Que burro. Quando ele tava na cama da Valvara, ele ouviu eles falando que tavam perseguindo o Eldia, o menino com o cubo. E mesmo assim ele nem tchum. Ele teve a oportunidade duas vezes de contar pro pai dele que o irmão tá vivo e não contou. Mãe, que menino burro. Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual foi o seu personagem preferido e qual nota de 0 a 10 você dá pra série. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu vou deixar outros vídeos aqui nos cards pra você poder assistir. Tamo junto, é nóis e fui! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!